Bom dia pessoal do meu canal Filmando aqui novamente o Filipe de Lírio Amarelo Olha aqui como é que tá bonito Frondoso, sempre tá saindo lírio Olha isso Tá vendo? Olha isso aqui, olha como é que tá Olha aqui Tá vendo que bonito Aqui tem mais outra Olha isso Frisó linda de Deus Tá vendo? E assim vamos terminando esse vídeo Esse lindo pé de Lírio Amarelo